Aí galera, bom dia de caça Lele da equipe Tomba Porco Hoje tá eu, minha mulher Lampião, Tigrão Hoje estamos aqui na região de Miguel Lopes Estado de São Paulo Fazemos um controle de javali Andou dois porcos aqui, some aqui na estrada Vai pôr os cachorros nessa caninha nova e deixa eles andar Vamos ver se nós achamos os porcos Choveu a noite É isso aí Galera, se você estiver precisando de GPS novo Coleira nova Fazer manutenção nos equipamentos Só chamar aí Garmin Connect Pode chamar aí o Marco ou a esposa dele Vou deixar o contato aí na tela É isso aí galera, lugar de confiança Só chamar aí Marco Ou a esposa dele, Garmin Connect Solta os cachorros aí, minha Lampião, Tigrão Os rastos some aqui Vamos deixar a cadelada andando aqui Os porcos devem estar descendo porque é brejinha ali Tá aí onde debaixo é o brej É isso aí É isso aí Tá aí peão Galera Lampiãozinho já começou a cheirar ali Já já pega o cheiro dos porcos Já pega o cheiro dos porcos tá entrando dentro do brejo lá o lampião entrou lá batendo o lampião trocando de roda lá vamos ver se acha o porco cheio de raça aí né entrando porcar aqui as banque passa esse aqui da work done morreu aqui essa noite ó galera o cachorro tá indo embora sem dar um pio ó vamos ver o poramelo já bate coado já se eu despenho se eu despenho se eu despenho batendo ó já levanta o porco em tigrão 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 né vai quieto eu tô com a mão de roda aí dentro tigrão só fica mal vamo assim porcão ó tá descendo Tá descendo Tá brecando devagar Tá brecando? Pode ir, vai, vai Não voltei mesmo Vai, acelera Lá não pode ir A nanai solto e eles vai passar Deve ter passado lá já Vai parar aí Desce aqui, desce ali Lá, ó Com a caminhonete Pode ir Lá, ó Pode ir Lá, ó Lía, lá Vai ir pra Parais Lá, ó pán e mais Ah e quashink e o quê 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 que quê 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 bebê o próprio para vá ver eu mesmo porto que a catárica Tigrau, tigrau, tigrau. Ih, tá aí, pio. Vamos, tá aí, tigrau. Vamos ver se acertei. Não sei se acertei. Deve ter acertado. Bem no meu rumo certo, hein. Tá aí, eu e a mulher. Eu vim correndo aqui. Aqui eu já vi. Ela me viu longe. Correu pra lá. Eu tirei. E virou, eu tirei. Cachorrado, ela vai embora. Tô boa. Tchau aí no piloto. Pulou pra, voltou. Pretão. Porcão pretão. Olha lá, galera. Porco. Olha o tigrão. Olha lá. Fudiar de lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, galera. Olha isso aqui. Tigrão, Lampião. É isso aí. Mulher tá ali atrás. Eu entrei pelo brejo, o porco tá na beira do carregador. Tchau. Morreu. Vai, vai, vamos. Pode ir, para ali. Tava na beira do carregador, eu vim pra dentro do mato, cheguei ali. Vamos lá. Tigrão tá lá. Pisa fundo. Mais? Cheguei lá, dali eu vi o carregador, o porco lá na beiradinha. Aí foi entrando devagarzinho. Fiquei de lá. Então, se nós tivéssemos indo com a caminhonete aqui, tava aí ó. Atravessa aí, aqui desse meio. O Tigrão. Daqui eu vi, é lá ó. Ah, para ali. Grande, hein. De lá eu vi ela aqui ó. Mas? É. Aí paro. Aí galera. Queira o celular. Tigrão. Lampião com o anel aqui ó. Bicho é grande, hein. Vamo lá. Vamo lá, mulher. Vamo lá. É aqui, tá aqui ó. Então vamo. Mulher bruta ali, ajudando no cercamento. Piloto da caminhonete. Tá bruta, hein. A mulher pra cercar, hein. Rapaz. Tirou até a botina pra subir em cima da caminhonete. Pra ver se viu o porco. É isso aí. Lampião acho que umas duas horas galera. Triânea esse porco. Umas duas horas. Pegou lá em cima no brejo. Vem achar ele aqui embaixo. Aí o Tigrão acabou de alinhar. Pegar ele ali, mulher. Piché grande, hein. Tá, mãe nossa. Presa. Por aqui fica meio ó. Aí a gata entra aí. Vamo por aqui mesmo. Vem. Vai rastar ele aqui embaixo. Dá. Olha, gente. Vou passar a cofinha aí. Vem. Olha o tamanho do bruta, mulher. Ainda bem que está a perda Acho que não consegue arrastar Olha que chorreira dele que fez Olha o tamanho, galera, desse porco Certinho, olha isso aqui Olha o tamanho dos dentes É isso aí, tigrão e lampião Chega aí, mulher Tirou uma foto Mulher engarranchou ali no cipó Rapaz, desceu Mulher toda vez que vem está dando sorte É isso aí Está pertinho do correador ali Uns 25 metros, 20 metros Vamos ver se nós Conseguimos arrastar Manda um joia aí, mulher, engarranchou Bruto, é isso aí Rapaz do céu, esse deu trabalho Eu tinha acertado ele lá no primeiro tiro, galera Está meio estranho ali Aí vem andando e parando para os cachorros Aí tentou entrar para dentro aqui Eu acabei de finalizar É isso aí Aí galera, o porcão ficou ali Não conseguiu arrastar não Vai chamar o menino da fazenda Ali no venicinho ali Aí galera Cabelada aí Tempinho, começou a dar uns pingos Mas por hoje está bom Só esse, né mulher Imbora agora Fica a sardinha rápida É isso aí, galera Até o próximo vídeo Deus quiser Depois da manhã nós está De novo aí na lida Fazendo o controle Vai estar aqui hoje na região Aqui da minha cidade Aqui é um pouco mais fraco Mas acho aí Ainda tem um bandinho para trás ali Primeiro nós passamos no cachaço É isso aí Deu bom Lampião triou ele umas duas horas, galera Foi triando até achar Andou, hein? Pachorrinho animado, hein? É isso aí Saí ali Achei que estava dentro do mato Cheguei aqui o porco parado aqui Ele me viu Foi entrando devagarzinho Eu fui Finalizei É isso aí Dá uma água para os cachorros aqui Lampião Bora, Lampião Cozinha caiu lá, mãe É isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Dá o like aí, galera Quem gostou